Olá pessoal, então, para vocês escolherem neste mês de janeiro, mas para eu ler em fevereiro, não se esqueçam que a rubrica dos livros da sorte, o que é que contém? Eu tenho aqui alguns livrinhos da minha TBR e praticamente o que vocês têm que fazer é escolher destes seis que me vão sair aqui na sorte, que eu neste momento ainda não sei, vocês têm que escolher três livrinhos que vocês querem opinião, que vos interesse, que tenham algum interesse ou que sabem que já lerem e que sabem que eu vou gostar. Vocês têm que fazer os vossos palpites, digamos assim, aqueles livros que serão os ideais para mim ou que tenham interesse em saber a opinião aqui nos comentários e, antes de eu tirar aqui a minha sorte, eu peço que, para quem gosta deste tipo de conteúdo e só chegou agora ao canal, não se esqueça de subscrever e colocar goste. Então, vamos lá ver qual é a minha sorte para hoje. Seis livrinhos para vocês escolherem três. A ilusão de Merit, da Colleen Hoover, uma autora que eu gosto muito. Deixa-me ver mais. Segundo, Lusair de Pau Coelho. Terceiro, O apartamento partilha-se, mas este já li. Já, este já li. Hum, deixa-me ver. O volume de hoje. Deixa-me só ver este aqui. Bem, me parecia. Este volume que me saiu, é o segundo volume de uma série e eu ainda não li o primeiro. Portanto, eu vou meter este papelinho aqui de lado, porque eu não vou ler um segundo volume de uma série sem ter lido ainda o primeiro, obviamente. Portanto, saiam-nos até à data dois papelinhos. Terceiro, Rebeca. Rebeca. Este aqui, da Rebeca. Eu estou para ler. Eu já estou para ler este livro, por isso eu vim que está-lo aqui a canto também. Segundo. Terceiro, O funeral da nossa mãe, Célia Correia Loureiro. Terceiro. Quarto, nada menos que O milagre de Marcos do SAC. O SAC é uma escolha interessante. Ai, ai, agora não é que eu saí. Quarto. Quarto. A culpa é minha, de Louise O'Neill. Como já ouvi falar bem deste livro. E Sexto. Deixa-me mentir, da Claire McIntosh. Bem, eu vou buscar estes seis livrinhos, para vocês verem as capas. Bem, aqui estão eles, então. Eu penso que está certo. Deixa-me ver. Bem, A culpa é minha, de Louise O'Neill. A lesão de Merritt, A lesão de Merritt, Cullen Hoover. O palco-olho, os aires. Eu tenho a versão pequenita, versão de bolso. Hoje tem, o funeral da nossa mãe, da Célia Correia Loureiro. Marcos Zuzac, Nada Menos que Um Milagre. E, Deixa-me Mentir, da Claire McIntosh. E bem, pessoal, os seis livrinhos são estes aqui. Vocês não se esquecem de deixar até três livros dos vossos preferidos, ou daqueles que acham que são leituras para mim. E, nós vemos num próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e façam boas leituras. Tchau! Tchau!